É só adicionar ovo no maracujá e você vai fazer uma bela receita Pessoal, vou pegar aqui pra poder adicionar no liquidificador Pessoal, agora é só adicionar aqui no liquidificador Eu vou adicionar meia xícara de óleo Lembrando que eu tô utilizando aqui 4 unidades de ovos e 3 maracujá Agora eu vou adicionar 200ml de leite Pessoal, enquanto eu vou adicionar no leite, já deixa aí nos comentários de qual cidade você está me assistindo Assim que acabar esse vídeo eu vou mandar um abraço pra todos vocês Eu vou colocar a tampa do liquidificador e a gente vai bater isso aqui Pessoal, bati por aproximadamente uns 10 segundos, tá bom? Pessoal, agora a gente vai coar essa batida aqui, tá bom? A gente vai coar isso aqui, você coloca um pouco Vem com a espátula e faz isso aqui, ó Agora nós vamos adicionar uma xícara de açúcar Adicione uma xícara de açúcar E agora eu vou misturar isso aqui tudo muito bem, ó Próximo passo a gente vai adicionar 2 xícaras de farinha de trigo Primeiro eu vou adicionar só uma Vou misturar e depois eu vou adicionar na segunda E agora adiciono a segunda xícara E vamos misturar isso aqui tudo muito bem E pra finalizar eu vou adicionar uma colher de sopa de fermento, tá bom? Agora é só a gente misturar isso aqui tudo muito bem Pessoal, olha a espessura da massa como ficou A fermento a gente não mistura muito Só espalha ele na massa E agora a gente vai pro próximo passo Pessoal, forma untada, tá bom? O que a gente vai fazer agora? Vamos adicionar a massa do nosso bolo aqui na forma Vamos lá? E agora pessoal, é só levar pro forno por aproximadamente 50 minutos em 200 graus Tá bom? Daqui a pouco a gente volta Pessoal, enquanto o bolo tá assando A gente vai fazer a cobertura do nosso bolo, tá bom? Então o que eu vou precisar? De uma lata de leite condensado E o próximo ingrediente que nós vamos adicionar é 100 ml de suco concentrado, tá bom? Suco de maracujá Agora a gente vai misturar isso aqui tudo muito bem, ó Pessoal, já misturei bem O que nós vamos fazer? Agora a gente vai desenformar o bolo pra ver se deu certo Vamos lá? Agora é aquela parte difícil é saber se o bolo deu certo, né? Vamos ver se ele vai desenformar Bora ver? Então aqui é muito fácil Você vai vir aqui E vamos colocar ele aqui Pessoal, agora a gente vai rechear o bolo Olha que beleza Olha que beleza, galera Pessoal, e pra finalizar, o que a gente vai fazer? Vou adicionar aqui, ó Semente de maracujá, ó Você vem aqui e vai adicionando aos poucos, ó Pessoal, agora é a parte mais difícil Que é a hora de a gente experimentar pra ver se deu certo, né? Vocês sabem, né? Se não der certo, eu falo Se der certo, eu falo também Olha que beleza Agora é só colocar aqui, ó Olha aí, galera Olha que beleza Olha que beleza Olha que beleza E aí Olha que beleza